Olá, genios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 282, quinta-feira, 13 de junho, Marcelo confessa a Nadine que invadiu o computador de Sérgio e tramou contra ele, mas não sabe que está sendo observado enquanto isso. Ao invés de separar as salas em grupo, Marcelo pede que todos os alunos trabalhem juntos no programa de TV. O clube Magabelo compartilha suas descobertas com Marcelo. Preocupada com Glória, Branca faz uma visita à sua galeria. No intervalo do colégio, Poliana propõe que os alunos joguem o jogo do contente para entretê-los, mas a iniciativa não acaba do jeito que a menina esperava e gera uma revolta entre os alunos. Débora conta a Marcelo que encontrou o Pendleton na casa de Luísa. Verônica pede ajuda à Arlete e as duas voltam a ser amigas. O Grêmio pede à diretora Ruth que libere o celular e evite que a situação entre os alunos piore. Pendleton faz uma visita à escola e reforça o pedido dos alunos. Lindomar é sequestrado. Walt Disney e Roger desconfiam que Pendleton tenha enviado os homens para vasculhar a casa de Arlete. A diretora Ruth anuncia aos alunos sua decisão quanto à liberação dos celulares. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho